Se for só olhar, pode ficar à vontade. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Nos veremos de novo em breve. Vamos lá. 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 Tchau. 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 O que é que está acontecendo? Tchau. 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 Escuta, Aedran, querem te tapear. O que você tá falando? Acha que isso é um jogo? Já mantei sentar. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria. E olha só, sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho, cuide. Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Aedran. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco. Eu pago pra ver. Você não viu. Eu pago pra ver. Eu pago pra ver. Eu pago pra ver. Eu pago. Eu pago pra ver. O que é isso? 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 O que é isso?